E agora, gente, nós vamos falando sobre essa polêmica, né, e a respeito da aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid aqui em Três Lagoas. Ontem, inclusive, nós exibimos aqui uma reportagem, né, falando sobre essa questão da vacina contra a Covid, que foi tema de discussão na Câmara de Vereadores de Três Lagoas, né, vereadores questionando a questão da quarta dose da vacina contra a Covid. Vamos relembrar o trechinho dessa reportagem que a gente vai comentar com a Humberta sobre esse assunto. Três Lagoas está oferecendo a quarta dose da vacina contra a Covid-19. No entanto, a nova etapa de vacinação contra a Covid foi alvo de questionamento na sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira. O vereador Sargento Rodrigues usou a tribuna para pedir esclarecimentos e questionar essa nova etapa da campanha de vacinação. Eu questionei porque nós estamos aí há praticamente um ano dessa campanha de vacinação e agora eu estou ouvindo já falar e chamar a população para tomar a quarta dose. Eu acredito que isso aí fica até em um pouco de descredibilidade. Eu tomei a vacina, tomei minhas três doses, mas já ouvi dentro de um ano já tomar a quarta dose, então isso aí acaba a gente ficando assim um pouco assustado e acaba tendo uma descredibilidade da vacina. Então eu quero saber o estudo técnico que está sendo utilizado pela Secretaria Municipal, pelo Estado, para estar chamando já a população para tomar a quarta dose em praticamente um ano. Nós sabemos aí que temos a vacina, por exemplo, do tétano que tem validade por dez anos e outras vacinas gripais que você toma de ano em ano. Então assim, a gente fica muito preocupado. Então essa é a minha questão. Não tenho assim nenhum estudo técnico falando para a população tomar a quarta dose. Então é isso que me preocupa muito. Sobre a coberta, nesse caso, né, essa quarta dose, e aí? Vocês estão seguindo a recomendação da Secretaria Estadual? Está no momento realmente de se aplicar a quarta dose? Você que é coordenadora do setor de imunização, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar esclarecendo a nossa população treslagoense sobre a quarta dose, sobre o segmento da campanha de imunização contra o Covid aqui no nosso município. Veja bem, Ana. Tudo que a gente faz, todas as ações que nós implantamos de vacinação no nosso município, eu gostaria de deixar bem claro que elas não saem da minha cabeça, da nossa cabeça, da cabeça da nossa secretária. Ela vem de resoluções, tá? Mais especificamente agora, da quarta dose, que é o questionamento do dia, é uma resolução que veio da CIB e também do CEL. O que é o CEL? O Centro de Operações de Emergência, no Mato Grosso do Sul, e a CIB é a Comissão de Gestores Interpartites. O que quer dizer isso? É uma comissão que tem todos os secretários de saúde do Estado, além do secretário de saúde do Estado e de todos os municípios do Estado. Ou seja, não é uma decisão única. E também a resolução 29, que é a que vem implantar a quarta dose para idosos e para indivíduos trabalhadores da área da saúde. Por enquanto, só esses dois grupos estão sendo contemplados com a quarta dose. Então, a resolução fala bem claro os motivos que estão levando o Estado a tomar essa atitude. É em cima de estudos, tem ali no final da resolução, cinco referências diferentes. Inclusive, a quinta é da revista Lancet, que é uma revista científica reconhecida mundialmente pela robustez dos seus estudos. Então, não é uma conversa informal. São estudos que foram realizados que indicam a aplicação de uma quarta dose, visto que a queda dos anticorpos, da proteção do indivíduo, da imunidade do indivíduo, acontece ali entre o quarto e quinto mês após a dose de reforço. Então, na verdade, a gente está sendo vanguarda quando vem, através da análise desses estudos, implantar a quarta dose aqui no Estado de Mato Grosso do Sul. Inclusive, a gente tem aqui, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, a resolução que a Humberto acaba de falar da CIP, que trata justamente sobre essa questão. Uma resolução de 8 de fevereiro, agora de 2022, da Secretaria de Estado aqui de Mato Grosso do Sul. Enfim, é uma nota técnica falando justamente sobre essa questão da aplicação da quarta dose. Então, conforme a Humberto está explicando, não é uma coisa a Secretaria de Saúde quer aplicar por conta própria. Não, tem todo um estudo, todo um levantamento para vocês irem passando de etapas, de fases da vacina. E não está liberada para todo mundo agora essa quarta dose também, né? Não, essa quarta dose, até o momento, ela está sendo implantada para os indivíduos idosos, a partir de 60 anos, e também para os indivíduos trabalhadores da área da saúde, que a gente entende que é a população de maior vulnerabilidade, maior suscetibilidade a contrair o vírus, a doença. A gente deixa bem claro que é uma resolução embasada em estudos. Tem um estudo ali de Israel, muito interessante, que eu gostaria de citar aqui rapidamente. Quem acompanha a evolução da pandemia no mundo, acompanha as redes sociais, está plugado nas notícias, sabe que Israel foi o país no mundo que foi o mais adiantado na vacinação. Ele começou, ele implantou, ele vacinou, e ele teve ali grandes controles da pandemia quando o resto do mundo estava ali naquele desespero ainda, com casos graves de hospitalização e óbito pela Covid-19. Israel já estava controlada a pandemia por conta do adiantamento da vacinação no mundo. E o que aconteceu? A partir do momento que ele controlou a doença, controlou a pandemia no país, Israel começou a abrir, como é normal, né? De se acontecer. Começou a abrir a questão das restrições, suspendeu a máscara, né? Começou a realmente flexibilizar as questões de rigor sanitário, por conta que o país inteiro estava vacinado. E o que aconteceu em Israel? Voltaram os casos da doença, né? Então, lá, o estudo de, para a implantação da quarta dose, novamente, Israel está sendo vanguarda no mundo. Foi lá que começou a quarta dose, os estudos saíram de lá. A publicação da resolução tem lá essa referência desse estudo de Israel. E é onde a gente, com, né, não tem aquele ditado, fala assim, quando você vê a barba do outro pegando fogo, você já põe as suas de molho, né? Sim. Então, é com análise nesses estudos que o Estado já percebeu que era interessante se adiantar, não esperar passar os seis meses e já implantar. Então, por enquanto, somente para trabalhadores da saúde e os idosos, além dos imunossuprimidos, que já vem desde o dia 20 de dezembro, tem uma nota do PNI, que é o Programa Nacional, que já, na verdade, nós já fazemos nos imunossuprimidos, desde dezembro, né, do ano passado, a quarta dose. Então, agora que se implantou para esse público, mas para os imunossuprimidos acima de 18 anos, com imunossupressão grave, nós já fazemos desde dezembro. Então, em base nesses estudos, em base de que as pessoas que estão tomando a quarta dose estão tendo uma carga de anticorpos maior, é o que está nos salvando nesse momento. Então, em cima disso que vieram, que veio, né, a resolução da implantação. Outra, a outra, Fernando, inclusive, diz, né, esse estudo, essa outra nota, eficácia, né, da terceira dose da Pfizer cai depois de quatro meses, diz estudo, né. Então, foi aplicado quatro meses, começa a cair a eficácia. A outra nota, Fernando, que eu te enviei, para quem está pela TVC, pelas redes sociais, diz o seguinte, né, que a eficácia da terceira dose da Pfizer cai depois de quatro meses. Então, é com base nisso que você já começa, então, a aplicar a quarta dose, Humberta? Exatamente. Esse estudo também foi conduzido nos Estados Unidos, esse é um estudo publicado, né, pelo CDC, que é o Centro de Controle de Doenças Americano, que vem falar, né, que após quatro meses, então, começam a cair os níveis de anticorpos da vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer é uma das melhores em termos de eficácia, em termos de resposta, né, de porcentagem de resposta, na proteção contra o Covid-19, e se ela, com quatro meses, já vem caindo os anticorpos, imagina, né, as pessoas com as demais. Por isso, nós estamos fazendo os reforços com a Pfizer, preferencialmente, pode ser feito com as outras, podem, com a exceção da gestante, que não pode tomar AstraZeneca. Mas o reforço pode ser feito com a Janssen, ou com a AstraZeneca e com a Pfizer. Então, a gente vem fazendo com a Pfizer, que é a que está sendo ofertada no Estado, né, nós estamos tendo um número suficiente para ofertar sem escassez de doses, para que todos tenham acesso ao reforço, seja a terceira dose, ou seja, a quarta, que é o segundo reforço, que, por enquanto, só para esses três grupos, né, imunossuprimidos, os trabalhadores da saúde e agora os idosos. Então, são decisões que essas comissões tomaram em cima de estudos, não foi uma decisão aleatória, muito menos irresponsável do governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Pois é, Humberto, é o que as pessoas têm colocado, ah, mas a vacina contra o tétano, contra outras doenças, né, toma uma vez ao ano, do tétano são 10 anos que você toma. Eu falei isso aqui ontem, na verdade, foi uma vacina criada em tempo recorde, né, contra a Covid. Ela realmente não é 100% eficaz, ninguém nunca falou isso, que essas vacinas são 100% eficazes, né? Joia, né, muito bem pontuada aí a sua pergunta. São vacinas de tecnologias diferentes. A vacina contra o tétano, por exemplo, o tétano, ele é uma doença causada por uma bactéria, o clostridium, bacteriar tetane. Então, o que acontece? É uma tecnologia diferente. A vacina contra o Covid, ela é uma vacina contra uma doença viral. Ela não é uma bactéria. Então, são tecnologias diferentes, são estudos diferentes. A vacina contra o Covid realmente é um recorde mundial em tempos de fabricação. Nós, em menos de um ano, estivemos com essa vacina no mercado, porque toda a comunidade científica internacional se debruçou em cima deste assunto a ponto de conseguir desenvolver a vacina em menos de um ano. Anterior a isso, o nosso recorde de produção de vacina no mundo era o recorde de cinco anos, né, que foi a vacina triplice viral. Então, essa nós conseguimos em um ano. Então, com certeza, os estudos continuam, vão continuar. E eu digo mais, ainda vamos aguardar uma nova cepa vacinal. Porque essa vacina disponível, ela é a mesma desde a sua fabricação, desde 2019, dos estudos de 2019. Então, os estudos vêm seguindo para o aprimoramento. Hoje está se implantando uma quarta dose para alguns grupos. Mas vai chegar um momento com o advento da nova cepa vacinal que essa vacina provavelmente será anual, tal qual hoje é a da gripe. Então, nós temos que analisar os estudos, os resultados dos estudos propostos para a gente poder implantar. Mas sempre com muita responsabilidade, de acordo com essas notas técnicas que vêm do Estado, que não são aleatórias. Elas vêm de acordo com os estudos, tanto da plataforma nacional como da plataforma mundial. Pois é, Humberto, outra questão que as pessoas têm colocado muito. Ah, quantas pessoas tomaram a vacina e estão contraindo a Covid novamente? Pessoas que tomaram a vacina morreram. Pelos históricos, pelo que a gente tem acompanhado nos boletins, pelo menos aqui em Três Lagoas, a maioria das pessoas que morreram, mesmo que já tomando a vacina, são pessoas que tinham comorbidades, alguma outra doença. Sim, Ana, vamos fazer um histórico breve. Eu acho que a gente se lembra do que aconteceu o ano passado, né? Que nós não tínhamos esperança, que nós não tínhamos certeza de nada, que nós só tínhamos o benefício da dúvida. Que o comércio teve que fechar as suas portas, que os comerciantes ficaram desesperados, com medo de vir à falência, porque tiveram que fechar seus estabelecimentos comerciais. Conseguiram abrir as suas portas depois de uma adequação sanitária, de ter que colocar o álcool em gel na porta do seu estabelecimento, um distanciamento social, lojas com cartaz escrito assim, máximo três pessoas permitido. Então, o comerciante foi o grande afetado ali no sentido de restrições. Eu acho que a gente se lembra um pouco disso, né? A Associação Comercial sabe fazer esse panorama com muito mais clareza. Então, de repente, surgiu a vacina como uma esperança, como a única esperança que nós tínhamos. Eu acho que também a população se lembra das filas que tinham para vacinação. Nós recebemos a vacina contra o Covid uma vez por semana, aí nós anunciávamos o grupo que a gente ia conseguir atender, a faixa etária que nós iríamos conseguir atender, e as filas ali eram enormes, na central, na lagoa, onde a gente precisava da ajuda do trânsito para controlar, para organizar as filas, por conta que o trânsito continuava, as pessoas tinham que transitar também. Enfim, teve dias ali na central que nós imunizamos, nós vacinamos, melhor dizendo, duas mil pessoas em um único dia. Então, foi uma corrida pela primeira dose da vacina. A partir do momento que as pessoas estavam vacinadas com a primeira dose, as pessoas sumiram, não vieram tomar a segunda dose. Inicialmente com três meses de intervalo, depois com dois meses, depois a Pfizer com 21 dias, a gente foi conseguindo encurtar aí esse intervalo por conta da oferta da vacina. Só que as pessoas não voltaram para tomar a segunda dose, poucas pessoas não voltaram. E, de repente, veio aí uma terceira dose, quer dizer, fomos ofertando as doses conforme as resoluções, como já dissemos aqui. O que aconteceu no começo da pandemia? Quem morria, quem era cometido pela doença e morria? Eram os idosos. Foram o primeiro grupo a receber a vacina. Começou o quê? A diminuir as mortes nos idosos e começou a aparecer mortes em pessoas adulto jovem, né? 40 anos. Depois, até pessoas mais jovens, 19 anos, começaram a ter a doença, porém já não morriam. Por quê? Porque a imunidade da pessoa mais jovem é maior. E quanto maior a idade, menor a eficácia das vacinas. Porque a resposta imunológica do indivíduo idoso é menor. Então, esse foi um breve histórico do que aconteceu ano passado para quem já tinha esquecido. Então, vamos lá. O que acontece hoje? O panorama de hoje, como você já falou. Pessoas vacinadas com a terceira dose estão contraindo o COVID? Estão. Só que muitas pessoas estão contraindo e estão saindo bem. Tem ali um episódio de 3, 4 dias de dor no corpo, às vezes, febre. O que está acontecendo com essa nova variante da Ômicron? Dor de garganta, dor de ouvido, dor de cabeça, dor no corpo. Então, ela é mais a nível de sistema respiratório das visérias superiores e não inferiores, tal qual a variante anterior, que atacava diretamente os pulmões. Então, hoje as pessoas estão com uma sobrevida maior. Vacinados, contraem, mas se saem bem dessa. Conseguem seguir a sua vida adiante. Quem está sendo hospitalizado e quem está morrendo, mesmo com as três doses, como você já colocou. Pessoas que têm patologias de base. Pessoas que têm comorbidades graves associadas. Pessoas que são ou diabéticas, ou hipertensas, ou têm câncer, ou então um obeso, que tem alguma dificuldade respiratória pela questão da obesidade. Então, são pessoas que têm patologias associadas. Pessoas que não têm nenhuma patologia de base, estão com a terceira dose, não estão indo nem para a hospitalização, nem para a UTI e nem a óbito. Exatamente. Eu até conversei com o doutor Cassiano Maia, que é médico também, e ele falava justamente sobre essa questão das pessoas não tomarem a vacina, né? Que isso acaba, está atrapalhando bastante, porque vem as novas variantes, aquelas pessoas que não completaram o seu ciclo, só tomaram a primeira dose. Então, é isso que precisa ser melhorado, inclusive essa logística, fazer com que as pessoas tomem a vacina ao mesmo tempo, né, Humberta? É, isso daí, Ana, ele é um fenômeno estudado, é um fenômeno previsto na epidemiologia, que se chama imunidade de rebanho. Quando toda a população toma a vacina ao mesmo tempo, além da imunidade pessoal, individual, nós temos a imunidade coletiva, porque o vírus para de circular, ele não tem guarida, ele não tem morada, está todo mundo protegido, ele para de circular. Então, a gente chama imunidade de rebanho. Então, o que vem acontecendo? As pessoas vêm tomando em dias diferentes, em etapas diferentes, até por conta, Ana, de que a oferta tem sido para faixas etárias diferentes. Então, a gente tem que ser arrastado nessa campanha por muito tempo, e vamos continuar arrastando. Por exemplo, agora, com a oferta das crianças de 5 a 11 anos, tem ainda um total de 12 mil crianças nessa faixa etária, nós vacinamos até agora 3 mil com a primeira dose. Então, olha quantas crianças faltam. Faltam 9 mil crianças para a primeira dose. Aí, depois, ainda tem a segunda dose. Então, a gente vai se arrastar por muito tempo. Isso prejudica, sim, a imunidade de rebanho, como o doutor Cassiano colocou, e isso favorece também as novas variantes. Então, qual é a nossa única arma, a nossa única esperança? Manter-se vacinado de acordo com os esquemas que estão sendo implantados pelo Programa Nacional de Imunização e pelo Programa Estadual. É, sim, a nossa única esperança. Não é 100% de eficácia? Não, não é. Mas, como nós já dissemos aqui, a chance de adoecer é menor, e se adoecer, a chance de hospitalizar, se virar óbito, é menor ainda com a imunidade em dia. Pois é, é o que eu disse. Eu ainda sou a favor da ciência, né? O que tem, eu tomei as três doses da vacina. Se tiver a quarta, vou tomar a quarta dose da vacina. Graças a Deus, não contraí a Covid ainda, espero não contrair. Todos os testes que fiz, todos deram negativo. A gente acha que ainda tem que acreditar, né, Humberta, na ciência, né? E você é a prova disso, né? Sim, a ciência está aí para nos ajudar, para nos auxiliar. Tem os estudos atualizados, então a gente tem que estar também plugado, né, na mídia, na questão, não na fake news. Temos que estar plugados na mídia saudável, né, na mídia séria, que vem divulgar as informações pertinentes. Então, é sim a nossa esperança, a nossa sobrevida do momento, é. E sempre que tiver alguma novidade, eu estarei aqui para estar esclarecendo a nossa população treslagoense. Então, o foco hoje não é vacina da criança, mas eu friso que as crianças ainda estão tendo uma procura muito baixa, o que nos preocupa, porque a criança, se ela contrair a doença, ela vai ter ali uma febrezinha e só, às vezes, até dois dias com uma febre e acabou. Porém, tem um detalhe, a criança não vacinada, ela é um vetor de transmissão do vírus, da doença, para o nosso idosinho, para o nosso diabético, para o nosso tio que teve câncer. Então, ela é um vetor. Então, a partir do momento que a gente conseguir vacinar também as nossas crianças, nós teremos sim uma barreira sanitária mais confiável contra a Covid-19. Tem vacinação neste final de semana, sábado, Humberta, na Central? Tem, sim. Estaremos na Central e também no período da manhã e também na Clínica da Criança. Clínica da Criança vacinando só o público de 5 a 11 e na Central vacinando, então, ali a partir de 12 anos, seja com a primeira, com a segunda, com a terceira ou com a quarta. Mas tem gente que não tomou a primeira dose ainda, Humberta? Tem, tem sim. Ontem eu estava ouvindo a Tati no rádio de manhã, ela entrevistando algumas pessoas na rua, ela entrevistou uma moça de 17 anos. E ela falou, a moça falou assim, sim, tem muitos amigos que não querem tomar, eles não querem porque eles não querem, não há o que eu diga que faça eles se convencerem a tomar. E aí ela cita algumas questões mesmo que a gente, eu vou falar na fake news, né? Ah, tem medo de mudar de sexo porque tomou a vacina. Então, a gente escuta de tudo, tem de tudo por aí. Então, assim, é uma questão individual. Nós temos o domínio do nosso corpo? Sim, nós temos. Mas nós temos a responsabilidade de não transmitir a doença para o nosso parceiro, para o nosso avô, nossa avó, para o nosso próximo, para o usuário do comércio que está ali, ele não é obrigado a contrair a doença porque você não quer se vacinar. Pois é. Então, quando você prejudica só você é uma coisa, mas nós estamos falando de uma pandemia que está prejudicando a coletividade. Então, tem que ter essa responsabilidade social também. A questão do passaporte vacinal, por enquanto, não é obrigatório, vamos dizer assim, legalmente, né? Não está regulamentado no país como um todo. Mas muita gente me pergunta, Humberto, se as crianças não tomarem a vacina, elas vão poder frequentar a escola? Sim, por enquanto, sim. Por enquanto, não tem nenhuma normativa da Secretaria de Educação proibindo, né? Aí o jovem, ah, eu sou obrigada a tomar. Não, não é obrigado, mas precisa ir para a balada? Está pedindo lá na entrada, não está pedindo. Pois é, empresas também que estão contratando, elas estão exigindo comprovante de vacinação. Eu acho que é meio que por aí, não, Humberto? Exatamente. A empresa, ela vai contratar o que ela quer. É uma empresa privada, ela tem as regras próprias. Então, por mais que o passaporte não seja regulamentado a nível nacional para a livre trânsito do cidadão, mas a empresa é uma empresa particular, se ela coloca isso como critério de contratação, não entra quem não está vacinado. É, elas estão exigindo. Pronto, é simples assim, né? Nós vivemos num país democrático que a regulamentação realmente é assim. Cada empresa tem a sua política de contratação. Então, é obrigatório? Não, não é obrigatório, é opcional? É opcional. Mas você quer ficar preso em casa ou você quer circular? Você quer ter livre acesso, você quer ter emprego, você quer ir para a escola, quer participar? Agora, imagina na escola, todas as crianças vacinadas e uma criança não. As outras vão ser obrigadas a se contaminar por conta daquela que se recusa, contaminar a professora, que daí vai ficar alguns dias sem aula, vai ter que arrumar um substituto, ou então levar o vírus para casa para contaminar aí a vovózinha que vem visitar uma vez na semana. Então, acho que ninguém é obrigado a ser prejudicado por conta do livre-arbítrio de um único indivíduo. Concordo plenamente, Humberta. Obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Ana, e sempre que precisar, estamos à disposição.